Opa, salve rapaziada, aqui é o Snoop com mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, mano, a gente vai tá caçando aqui 40 minutos com a Gravity Cane, beleza rapaziada? E como vocês sabem, mano, a gente caça aqui sem cortar o vídeo, beleza rapaziada? Eu não vou cortar nada, vocês vão ver se eu vou perder, vocês vão ver se eu vou ganhar, rapaziada. Vocês vão ver tudo que acontece na partida, beleza rapaziada? Eu queria falar pra vocês que eu crio um grupo no Zap Zap, beleza mano? Então se tu quiser entrar no grupo do Zap Zap, mano, eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. E do meu Discord também, beleza? Sem mais delongas, rapaziada, deixa o like, comenta aí o que tu tá achando dos vídeos, beleza mano? E se inscreve no canal, beleza? Fede Cristo. E lembrando que eu vou tá passando o combo que eu vou usar aqui em algum momento do vídeo. Então assiste até o final pra tu não perder nada, beleza? Bora pro vídeo, Deidão. Beleza rapaziada, já tamo em um servidor aqui, mano. Bora ver se os caras vão querer vir com PVP, né mano? Porque tá difícil achar uns caras pra vir com PVP aqui, velho. Opa, achamos um cara aqui, ó. Ela tá um, tá um. Ó, beleza, pegamos aqui, ó. Pegamos. 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 GG. Ah, já foi, mano. Esse combo aqui é sensacional, rapaziada. Na moral, mano. Que combo bom, mano. Que combinho bom, rapaziada. Na moral, mano. O cara ali foi de F, mano. O cara nem clicou, mano. Ele vai ligar o PVP de novo. Beleza, mano. Bora. Passa aí, passa aí. Boa. É isso, moleque. É isso, moleque. Boa. Puxa. Usa esse. Usa esse. Beleza. E usa esse. Pronto. Já era, mano. Ô. Não tem pra onde correr aqui, mano. Esse combo aqui é muito OP, rapaziada. Não tem pra onde correr, tá ligado, mano? Esse combo aqui é sensacional, mano. Beleza. Eu acho que ele não vem de novo, não, mano. Será que ele vem de novo? Vou deixar ele me atacar. Vou deixar ele me atacar, mano. Deixa ele me atacar. Nossa, eu ative o Haki, mano. Deixa ele me atacar, rapaziada. Boa. Que isso. Que isso. É a lenda. É o Dubuza, é a lenda. Que isso. Ih, rapaz. Que isso. Opa, ative o Hakizinho aqui. Nossa, eu ia de F, tá, mano? Eu ia de F aqui, tá, mano? Deixa ele me atacar aqui, rapaziada. Eu tinha ativado o Haki errado, mano. Pegamos ele aqui, ó. Já era pra ele já, mano. Poxa. Não saiu, mano. Pegamos. Nossa, não pegamos, não. Beleza. Beleza, pegamos agora, mano. Deixa ele ver pra ele. Já foi, mano. É isso, rapaziada. GG. 3 barra 3 nele aqui, mano. Foi bem facinho até, mano. O cara nem clicou, tá ligado, mano? Será que ele vem de novo, mano? Dá um 4x0 nele aqui. Insano. Será que ele vem de novo, rapaziada? Acho que ele não vem de novo, não, mano. Será que vem, mano? Ele vem, mano. Olha, ele quer treinar, né, mano? Quer treinar, mano? É isso, é. Beleza. Passa aí, passa aí, passa aí, passa aí. Então, passei. Passa aí. Pegamos. Puxou. Pegou aqui, ó. Puxou aqui, ó. Beleza. Puxou. Ixi, erramos. Matou. Matou. Ah, mano. O meu bichinho, rapaziada. O meu bichinho, rapaziada, é tipo... Tancou, não, velho. Na verdade, cortou o V dele, mano. Tá ligado? O V dele que segura. Aí tem um dano que o C dá, mano. Que ele corta. Vamos dar uma bolinha nele. Ele colocou a Gravit King, rapaziada. É ele, é? É ele? Será que é ele? Ele colocou a Gravit King, mano. Colocou a Gravit King nele, ó. Vai tirar o PVP comigo. Colocou a Gravit King, rapaziada. Ele vai tomar, mano. Ai. Errei aqui. Errei aqui também. Não porque ele tá correndo, mano. Você disse que já tá 3-3, mano. Pra que ele tá correndo, né? Tá 3-3, mano. Tá correndo pra quê, né? Tá correndo pra quê, Lenda? Já era, mano. Beleza, rapaziada. Bora sair daqui, mano. Bora ver na terra do bolo, mano. Esse cara já tá 3-3 já. Na verdade, ganhei ali mais 5 vezes, não foi, mano? 5 vezes ali, rapaziada. Então, esse combo aqui tá muito OP, mano. O combo tá sensacional, rapaziada. Beleza, mano? Eu vou tá ensinando esse combo daqui a pouco, beleza, mano? Combinho aqui eu vou tá ensinando daqui a pouco. Bora ver o que os caras falaram aqui. Os caras não falaram quase nada, né, mano? Beleza. Bora ver lá no Castelo do Mar. A gente não chegou a ver. Tem uns caras aqui no Castelo do Mar, mano. Será que os caras... Pelo menos saem da safe, mano. Acho que não saem, não, mano. Se esses caras aí tá difícil sair da safe, mano. Tá difícil esses caboclo aí sair da safe, mano. Será que eles vêm, mano? Ó, ó, ó. Tá doidinho pra vir, ó. Ó, 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 ó. Tá doidinho pra vir, ó. Doido pra vir, mano. Não falei? Ah, é dois, mano. É time, é? Mas tem um Buda aqui do meu lado também, né, mano? Tem um Buda aqui do meu lado aqui, velho. Eu vou ativar minha V4, mano. O cara quer fazer time? Pra ir time aqui não. Pra ir time aqui não. Pra ir time aqui não, velho. Pra ir time aqui não. Pra fazer time aqui não, Pioti. Pra fazer time aqui não, Pioti. Cadê o outro? Cadê o outro? Pra ir time aqui não, Pioti. Pra ir time aqui não, mano. Tá, tu aqui, tá. Tu reseta, mano. Tu reseta, cara. Tu reseta, mano. Tem o carinha que reseta, mano. Carinha que reseta, mano. Tu... Tem o carinha que reseta, mano. É o carinha que reseta, mano. Tu? Pelo amor de Deus. Eu vou pegar essa frutinha aqui, mano. Carinha reseta. Os caras tá vindo time, mano. O cara resetou. Os caras aí, ó. Com 11 milhão e 14 milhão, mano. Time. E o cara reseta, mano. Pelo amor de Deus, cara. Pra que isso? Não tem necessidade disso, mano. Pra que você resetou, mano? E aí, tô... Você resetou pro Snoop, mano? Com medo? Você estava com medo do Snoop, mano. Não pode, velho. Tem que atacar o Snoop. Pode ficar com medo do Snoop assim, mano. E aquele ativo... Os dois ativaram a V4, tá, mano? Os dois estavam de... De ciborgue, mano. Os dois ativaram a V4. Então não tem nem desculpa, mano. Os dois ativaram a V4. E acabei de ganhar aqui uma diamante, rapaziada. Aqui, ó. Diamante. Diamante é uma merda. Uma merda, né? Mas... É isso, rapaziada. Tem que ter pra onde correr. Esse cara aqui, cara, velho. Esse aqui tá querendo PvP, mano. Esse aqui tá querendo PvP, velho. Vem cá, vem cá. Eu vou colocar pirata, velho. Vou colocar pirata aqui, mano. Esse cara aqui tá doido pra me atacar, velho. Esse cara ali, ó. É o Buda que tava ajudando lá. Um time. Bora ver. Cadê ele? Cadê esse safado? Cadê? Cadê ele? Cadê? Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Ele correu, mano. Fugiu? Foi pra onde? Enfim, mano. Bora na Terra do Bolo aqui pra gente ver. Será que a gente já veio na Terra do Bolo? Eu nem lembro, velho. Eu nem lembro se a gente já veio aqui. Mas, enfim, rapaziada. Beleza. A gente já vai lá no Castelo Assombrado, tá? Castelo Assombrado tem alguém? É, não tem ninguém também, mano. Então a gente vai dar aquele famoso troca de servidor, beleza, mano? Aquela famosa troca de servidor. Enquanto vai pro Castelo, eu vou digitar aqui Florida, beleza? Pra gente tá trocando servidorzinho aqui, rapaziada. Os caras não tancaram, mano. Esmulpezinho com a build de Gravity Cane e Sanguine Art, filho. Não tanca, mano. Não tanca nunca, filho. Tanca nunca, filho. Por aqui, ó. Beleza. Acho que eu vou colocar... Ah, mano. Negócio que os caras ficam atrapalhando os marinheiros, velho. Queria colocar pirata, velho. Aí eu poderia atacar todo mundo, tá ligado? Eita, o cara tá de V4 ali, filho. 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 Ótimo. E morri. Morri nada, filho. O cara é ruim, hein? Quer ver uma vida aqui? Vai correr agora, né, mano? Agora tu vai correr, né, mano? Agora tu vai correr, né, mano? Agora tu vai correr, né, mano? Tá certo, é isso, mano. Corre, mano. Pra não morrer. Pode correr, mano. Corre, mano. Run easy. Run anti-V4 PC. Peguei aqui. O cara que tô? Ah, o cara que todo servidor, mano. O cara que todo servidor, mano. Ah, pelo amor de Deus. Olha esses caras, velho. Jogando, mano. Não tem condição dos caras desse aqui, não, velho. Jogar, mano. Não tem condição dos caras desse aqui jogar, não, velho. Não tem condição, não, rapaziada. Na moral, velho. É o crime, mano. Esse cara desse aqui jogar é um crime, mano. É um crime. Eu vou pegar esse cara aqui, mano, ó. Eu vou pegar esse cara aí, mano, ó. Esse marinheiro aí tá zaralhando aí, ó. Deixa eu colocar pirata aqui. Deixa eu colocar pirata. Rápido, rápido, rápido. Sai do combate aí. Sai do combate. Sai do combate. Sai do combate. Sai do combate. Pô, moleque doido. Peguei. Beleza. Pegão. Puxa. Aí, errei, mano. Quase pega, hein. Ah, vai correr também, mano. Igual o outro. Vai correr também igual o outro, mano. Aí. GG, mano. GG. Vai correr não, fiote. Quase corre, mano. Ó. Aí. Aqui não, fiote. Vem. Vem. Entra um script aí no jogo, mano. Ou não. Agora que chama de low, mano. não. Aqui. Aqui. Aqui ó. Ficou bom, tá? Aqui ficou bom, mano. Isso significou 1 aqui, ó Agora que Vai ocorrer Morreu Beleza O cara quer o que? Snoopy É você mesmo Bora Salve Mandei um salve pra ele aqui Vem de novo Boa Posso tirar o print? Pode, mano Ó, um salvezão aí por um normal, mano, ó Migrel, salve pro migrel aí, mano É nóis, mano Salvezão pra tu, mano Tira o printzão aí Deixa ele tirar o printzão aqui Aí, pra ele tirar o pvpzinho aqui Aparentemente, bora ver se ele joga benzinho, rapaziada Bora ver se ele tem aquela famosa Aquela famosa Ih, rapaz, chegou um cara aqui, ó Estranho que ele Não vai fugir não, fi Não vai fugir não, fi Tá fugir não, fi, ó Bora Bora Bora, fi Bora, fi Bora, fi Bora, fi Bora, fi Bora, fi Vem, vem Ah, ele quer vir de novo o cara aqui, ó Bora, bora Vem Tct, tct Bora, mano, bora, bora Vem, vem Boa, é isso Vai criar Ah, lagoa, velho Lagoa Ah, vou morrer, mano Leg Leg Bagulho lagou, velho Ah, mano Já era, velho Já era Vai que tá, velho Vai que tá, mano Eu acho, velho Vai que tá, mano Ah, velho Na moral, velho Não Pelo amor de Deus, mano Olha isso aqui O meu boneco tá correndo de lado, mano Olha isso aqui, velho A lagoa foi tudo, velho O PVP tava bacana com o cara, velho O PVP tava bacana, mano Acho que vai que tá, mano Avancipar, quer ver Vai que tá, mano Acho que vai que tá, mano Avancipar, mano Cadê? Meu Deus, cara O que que é isso? Deixa eu ver quanto é que tá, ó Mano 31 mil de ping, mano 31 mil de ping, mano 31 mil, rapaziada Aí é complicado, velho 31 mil de ping, mano Aparentemente voltou, né, velho Aparentemente Deixa eu ver Voltou nada, velho Voltou nada, mano Caiu de novo, velho Ah, não É, rapaziada Infelizmente Eu acho que vou ter que cortar, mano Essa parte, velho Porque até voltar, mano Eu vou ter que Até voltar, rapaziada A net, tá ligado, mano Não vai dar, mano Até voltar a net, mano Acho que não vai dar Aí, mano Tá lagado demais, mano É, rapaziada Eu vou cortar só essa parte aqui Eu acho, mano Na moral, velho Deixa eu ver Aí, ó Tá lagado demais, mano Olha isso aqui, velho Olha isso aqui, mano Ó, velho Ó, velho Meu Deus 30k de ping 30k de MS Meu Deus, mano É, rapaziada Eu vou cortar essa parte, beleza Já, já eu volto com vocês Rapaziada Depois de um tempão aqui, mano A internet voltou, velho Depois de um tempão aqui Voltou, rapaziada Bora voltar a caçar aqui, mano Dá um pulo na terra do bolo Tem dois caras ali Mas já tem um aqui, mano Bora pegar logo esse aqui, ó Esse aqui já tá pertinho, mano Mas agora tem que saber Se ele tá on, né, mano Eu acho que ele tá com a cibola ativa Esse cara aí, ó Tá on, será? Tá um não Mas o cara aí não tá um não Beleza Ele tá desbarguizada, beleza, mano Eu acho que ali é o quê, mano? Ali não é chocolate não, mano Ali é o quê? Beleza Bora dar uma passada lá Porque tem dois caras ali, mano É, um saiu Agora só tem mais um Ele deu teu P4, ó Ok Opa, olha o garotinho Aí Isso, garoto Isso, garoto Calma aí, velho Calma aí, garoto Aí Foi, rapaziada Conseguimos levar ele aqui, mano Beleza Bora dar um pulo no Castelo do Mar Tá? Que a gente não viu aqui, ó Que a gente não viu no Castelo do Mar, tá? Bora tá vendo Agora Na Hidra Que a gente não viu também Felizmente eu vim pra cá, mano Que merda Quero vir pra cá Pra Hidra Hidra Tem cara na Hidra? Não tem ninguém na Hidra É um ser desconhecido em Trance de Mundo Pra Fila Assombrado, tá? Beleza Ó, tu já vai de base, mano Desculpa aí, carinha Eu sei que tu só quer farmar, mano Mas Eu tenho que fazer isso com você, mano E com você também ali, mano Só quero um Bout, mano Só quero um Bout, mano Eu vou embora, mano Só quero um Bout, eu vou embora, mano Quero um Bout, mano Eu vou embora, mano Só quero um Bout, mano Eu vou embora, mano Deixa eu logo pegar o Bout, mano Pronto, mano Pronto Valeu aí Pelo Bout, é nóis Tamo junto, mano Beleza Bora ver se eu... Opa, tem um cara ali, ó Matando ali o Elite Boy, então Insana Matando o Elite Boy, carinha Não pode Não pode Que isso Você não pode Não pode Matou Beleza Os caras não estão ativando nem o Haki, mano Os caras não ativam nem o Haki, mano Esses caras são doidos Os caras não ativam nem o Haki, mano Basta trocar de servidor, mano Basta trocar de servidor Porque os caras aqui não ativam nem o Haki, mano Fica meio complicado, né, velho Agora com esses caras aqui Não tenho nem dinheiro pra girar fruta, velho Mas deixa eu ver qual é a fruta que tem aqui, rapaziada Ó Deixa eu ver qual é a fruta que tem aqui Beleza Só fruta ralada, mano Ó, Rumble, tá Rumble é boa, mano Mas enfim, mano Só isso, mano Não tem muita fruta boa aqui, não, rapaziada Trocar de servidor aqui Que é melhor, mano Trocar de servidorzinho aqui, ó Flórida, beleza, mano Aí Bora pra Flórida, mano Pra Flórida é o melhor servidor aqui Pra gente estar jogando A gente quer brasileiro aqui, velho Já que a gente não tem servidor, né, mano Então a gente tem que jogar no servidor de lá, mano Estados Unidos Aí pelo menos esse aí é o que Que me agrada mais aqui, mano Não sei vocês, né, mano Mas esse aí é o que me agrada mais Nossa Merda Não consegui pegar o cara aqui, velho Mas beleza Tem um aqui, ó Parece que tá um, mano E eu não sei É, não tá um Mas esse cara aqui Ó o cara aqui, ó Cadê vocês, meu pedido? Cadê você? Cadê vocês, meu pedido? Cadê você? Só se tu sair da safe, mano Só se tu sair da safe, mano Só se tu sair da safe, mano Não, vem Vem cá Ah, quiser falar comigo Vem cá Sai da safe 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 Go Sai da safe Sai da safe Mano, já tá dizendo Que vai perder, tá ligado Cara, ainda nem foi o PVP Mano, já tá dizendo Que vai perder, mano Beleza, ele conseguiu escapar Se eu tivesse uma ciborguezinha, mano Como que o cara é GG, tá? Se eu tivesse uma ciborguezinha, mano Esse combo aqui Ficaria insano Beleza Beleza Ele joga Ele joga até Até que dá pra jogar, mano Falou que ia perder Por quê, mano? Falou que ia perder Agora perdeu Mas é isso, mano Tamo junto Boa Bota a marinha E eu vou pirate Pra você não perder balde, mano Pra não perder teu balde Pra não perder Seu balde Bora Aí, rapaziada Ele tem o pilho humilde, mano Ele tem o pilho humilde, mano Mas ele tem 4 milhão em marinha também, mano Bora Peguei Puxou? Peguei? Ah, não peguei não Peguei agora Morreu Morreu não Morreu nada Agora morreu Eita Morreu PG, rapaziada Esse outro aí vai vir também? Será? Vai vir também? Beleza Estamos do seu fã Tamo junto, mano Tem mais Tem dois de mata Pode vir os dois Pode Vim Pode vir os dois Pode vir os dois Eita Eita Puxo Pegamos não E Apele Beleza Pegamos aqui Eita Beleza Já foi, rapaziada Tem um cara aqui, ó Ah, esse cara aqui já tá 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 off, mano Já já tá off Esse cara aqui tá off, mano Bora Continuar aqui, mano Bora Vixe, só comer Ah, isso aqui Fica o Miguel aqui, então Peguei Puxou Peguei Ah Não peguei, não Beleza Pegamos aqui Vamos lá Ih, me levantou ainda Ah A coisa dele A coisa dele Estuna, mano Ah Estuna não, pô Ela paralisa A Solgita, mano Essa é a vitória dele Ah, tem que jogar com o Haki desligado, mano Tô vacilando muito em jogar com o Haki desligado, mano Tem que jogar com o Haki mais desligado, tá vendo Agora sim EG Ah, aí ativou o Haki Boa Aquele Desligado aqui Beleza Desligado aqui Ixi, saiu agora, mano Vai lagar de novo, será? Vai lagar de novo, será, mano? Acho que não, né? Será que não? Aí, ó Desligado aqui Beleza Aqui, ó Minha raça, ó Eita, poxa Eita Aqui Beleza Agora sim, ó Pegamos Portal Ai, errei Ah, que mentira Morri Ih, rapaz Não quis matar, não Perdeu a chance, velho Tá lagado, velho Pegamos Ixi, pegamos não Eita, poxa Passa aqui Isso aqui Vem Vem cá Vem cá Eita, poxa Ele joga certinho até, mano Joga certinho, mano Pegamos Mentira Que me levantou, mano Ali Peguei GG, rapaziada Beleza 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 Bora Aqui, ó Ai, meu Deus Ai, se usa Passa aí Ah, cortou, mano Ah, ainda me congelou Oh, na moral Peguei EG Bora aqui Ver se eles vêm mais Bora ver se ele vem Bora ver se ele vem Eita, ele vai vir transformar Pronto, já foi Vem transformado Já foi, mano Vem transformado Já foi, mano Ó, o cara Dá isso aqui, ó Vou sair daqui Pronto Beleza Mais um aqui, ó Beleza Passa aqui, ó Pegamos Pegamos Curou a vida Morreu, acho Ele tacou uma bola, véi Tacou uma bola, véi Morreu Morreu, rapaziada Beleza Quem é que vem agora? Ah, se ele chegou Beleza Ah, entrou outro cara aqui, ó EG, mano Matou o carinha Matou o carinha, rapaziada Vai matar o carinha Oi, 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 oi Morreu Só menos Ah, ativa o ciborgue, mano V4 O cara tá de V4 O cara tá de V4 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 O cara tá de V4 Felizura O cara tá de V4 Vamos ver o que ele quer aqui, mano O cara tá de R5 para começar a me pedir fruta aqui é fazer no canal lá no canal lá E aí Opa, tem um cara ali ó, tô no grupo já, interessante, vai ter uma ambutzão aqui ó, meu Deus, cara, sobe aí, tá puxa, aí, fiquei com aquilo, mano, fiquei com aquilo do mamute, rapaziada, o mamutezinho aí sofreu, sofreu pra matar alguma coisa ali, eu cheguei só pra pegar aqui, mano, cheguei só pra pegar aqui, rapaziada, beleza, mano, acho que eu vou trocar de servidor agora, rapaziada, hein, dá aquela trocadinha de servidor, mano, pra gente poder terminar de caçar aqui, mano, que a gente tá quase acabando já o vídeo, mano, tá quase acabando aqui, falou, beleza, deu um falou aqui pra galerinha, ó, trocar de servidor aqui, ó, trocar de servidor agora aqui pra Gigi poder finalizar, mano, na moralzinha, oi, servidor aqui valeu a pena, mano, 18 minutinhos só nesse servidor aqui, mano, valeu a pena, hein, valeu a peninha, trocar aqui, ó, beleza, beleza, aí aqui não tem ninguém, velho, deixa eu ver na terra do, castilação agora, terra do bolo, terra do bolo, já tem um cara ali, ó, ele tá onde? Ele tá lá na, na, na do gelo, mano, o cara, essa do gelo aí é longe, mano, essa do gelo aí é lá, ó, lá, velho, longe demais aí, ele não tem tempo pra ir pra lá, mano, o cara tem que ir correndo, filho, não tem tempo pra ir pra lá, mano, o cara tem que ir aqui, ó, se arrastando, filho, e o cara tá de budex, o cara tá de budex, filho, 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 a sim recompensa, mano, ele vai nascer onde? Nascer aqui, ó, Eu tô ruim, viu? Pelo amor de Deus Aí, agora foi recompensa, né? Pra ter verdade, compensa, né, mano? Agora eu tô ruim, mano Vocês viram, mano? Errei tudo, fi Errei tudo, mano No cara, velho Tudo, tudo, tudo Beleza Ah, eu falei pra vocês que eu ia ensinar o combo, né, velho? Eu não ensinei o combo, mano Tem um cara aqui, ó Peraí, peraí De uma assim aqui, ó Boa, mano Ah, eu vou ensinar o combo pra vocês, mano O combo basicamente, mano Tu vai usar a guitarra, tá, mano? Ou então tu puxa com a Gravity Cane logo de cara, tá ligado? Puxou com a Gravity Cane aqui, ó Beleza Usou o Z Gravity Cane Z aqui, ó Do Sanguine Art Depois C do Sanguine Art Na hora que o boneco voltar Tu vai usar o Z da Portal, tá? Vai dar dois pulos Vai usar o X Puxi Aí vai dar dois pulos Depois do Z da... Da... Da Portal aqui, ó Utilizou o Z da Portal Dá dois pulos E usa o X da Gravity Cane, ó Aí depois Usa o X do Sanguine aqui Pra finalizar, mano É só isso, tá? Só isso, mano Fazer ela só isso, mano Aí o combo aí É insano Se tiver com uma Ciborgue aí, mano Ô, meu Deus Isso aqui Fica uma apelância, mano Se tiver com uma Ciborguezinha aí, mano Isso aqui pra quebrar um Haki Eita Belezinha Acho que o cara tá... Oxi, oxi Para doido, mano O cara tá trepado aqui no chão Eita, doidinho pra sair, ó Doidinho pra sair da safe, mano Pra sair não? Tá doidinho pra sair da safe, rapaziada Acho que eu vou trocar de servidor, mano E pro último servidor aqui Pra gente tá podendo finalizar o nosso vídeo, beleza? Bora trocar de servidor aqui Bora pro nosso último server Beleza? Ó Último servidorzinho Aqui com a Gravity Cane, rapaziada Gravity Cane tá apelãozinho, mano Tá apelãozinho, mano, hein? Insana, fi Esqueça tudo Esqueça tudo Beleza? Ó Pegamos aqui, ó Beleza? Botar aqui a Gravity Cane no slot 3, tá? Que eu jogo com ela no slot 3 Epa, tem uns caras aqui, véi, ó Se ali é o quê? Um Buda ou um Kitsune? Se ali é um Buda ou um Kitsune, mano? Não sei o que é não, véi Mas bora lá, bora lá Acho que é um Kitsune, véi Tá muito rápido É, realmente Só eu que acho que deveria diminuir a velocidade do Kitsune enquanto ele estiver miado, mano Só eu que acho isso Eu vou morrer, mano Acho que não ia ser o que eu acho isso não, né, rapaziada Deveria diminuir a velocidade do Kitsune, mano Peguei um monte, ó Esse aqui foi, hein Vai pra dimensão Veio Veio Beleza Vem Mateus Kitsune, tá? O cara tá fugindo ali O cara tá fugindo, véi, ó Ele é doido, viu? Certinho pra onde que eu tô, mano Acho que ele morreu, hein Ah, esse cara não morre, véi Infinito a vida Morreu Egei, rapaziada Pegamos duas kills aqui, rapaziada Bem tranquilo Enfim, mano Bora ver aqui na mansão Que a gente não viu Ou será que a gente viu, mano? Oxe, o cara tá reiniciando Peraí, vou morrer com a Gush Entendi, mano Ah Beleza Bora dar um pulo na terra do bolo aqui Eu acho que já deu, já, mano Deixa eu ver Beleza Aqui não tem ninguém pra gente tá podendo fazer aquele Massacre Deixa eu ver aqui no Castelo Assombrado Se tem alguém Pra gente tá fazendo um massacre aqui Também não tem ninguém, rapaziada Então é isso, mano Tamo junto Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Comenta aí o que achou do combo de Gravity Cane É nóis Valeu Falou Fui, rapaziada Fui, rapaziada